O que é o Ismael que está falando? O que é o Ismael que está falando? O que é o Ismael? 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 O Ismael? O Ismael? O Ismael? O Ismael é tão quietinho! O Zé quietinho se vê... O Zé! O Zé quietinho se vê ou você vai? O Zé quietinho se vê na hora da aula! O Zé quietinho se vê na hora da aula! O Zé quietinho se vê na hora da aula! Oi? Professora! Ok, vamos lá? Ok, ok, ok? Ok, ok, ok. Ok. Vamos lá? A minha pergunta vai para a gente. Que? Uma pergunta? Não, não, aí você pergunta, professora, Olha para a câmera, sempre olha para a câmera e olha para cá O momento é de Camargo, o momento é da Mauri Júnior Eu vou chamar a Mauri Júnior e eu falo sempre para a câmera Então, eu falo para ela Titia, como é que se fala, olha para a câmera e olha para ela, gente Nunca esquece da câmera Titia, aí você está olhando para ela e responde para a câmera Depois eu vou olhar para ela, mas câmera E você fala Aí você pode falar para ela, ok, e para a câmera Obrigada, obrigada Ou para a turma toda, obrigada Aí a turma toda vai se expandir e o Elton mais depois Ok? Atenção Vou fazer a câmera um pouquinho mais baixo Isso Atenção ao som Calma aí Calma aí, tá Chegando o palco físico Vou lá para quem quiser Tchau 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 Tá pronto aí, Abraão? Ok? Remínio. Ação! Atitude a oferecer um curso de inglês para alunos para a gente com o que está no aluno. Sister, como se fala de gaston é a parte do tio de inglês. Education is the key of everything. Thank you! Olha só, agora... Eu não tenho a orientar o sabato de vocês, Maraçal. Vou tratar para você falar um pouco melhor. Mas agora está sendo que eu não vou falar. A gente está participando aí do Bien. O Bien. Está caioca? Vamos lá? Foi só! Gente, então tá. Então vamos lá. Momento Maraçal, ok? Atenção, então foi isso aí que foi, né? Também foi. Senadores, tem que dois. Atenção! Separa aí para ter um risadinho que eu quero, hein, Tainara. Atenção! Atenção! Ação! Atitude a oferecer um curso de inglês para alunos da rede pública estadual. Sister, como se fala de gaston é a parte de tudo em inglês. Education is the key of everything. Thank you! Atenção! Tem que pegar um pouquinho de inglês para alunos. É... O... O voto não foi, tá? Achei a cara de verdade. 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 Achei a cara de verdade.